O que é que é isso, cara? Vamos lá. O que é que foi, gente? Eu vi que começou o mercado. E o pessoal que estava ali dentro, saiu tudo? Saiu tudo. Aqui tem o piloto, paga o piloto. O piloto aqui é de branco, ó. O piloto aqui é de branco, ali? Você não estava no avião? Não, não, não. O piloto aqui é de branco. 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 O piloto aqui é de branco.